Cade na roupa, és com ideais o meu armário E o meu vocabulário não é ordinário, é extraordinário Leio ao piário, vou às índias e regresso Ser feliz eu não penso, mesmo a caminhar num vazio tropeço Com gajos como tu eu já não converso Porque eu mando-vos ao chão, apenas converso Vais ser o melhor rapper da terra boy, vai não voltes Sou um gerador lirical de infinitos megavoltes E digas o que disseres, eu só digo não te entendo Tipo que vens da terra, da Sony ou da Nintendo Eu tenho feridas na alma, impossíveis tapar, compenso No céu só caem bombas, Cristo Rei logo te compenso Felicidade é por isto, eu nunca te conquisto Eu não peço ajuda aos santos nem a Cristo Porque eu desconfio que a minha alma te enquisto E encontrar dias felizes só porque já desistia Que a partir daqui nunca desisto Queres ganhar a salvação, boy, desisto Não penso, mas sei, logo desisto Eu estou parado em a minha cabeça e entrei em despisto Lord, uma dama acabou de me perguntar porquê tu a despisto Vou explodir a puta da terra até o epicentro Líricas constantemente tremendo ao vento Como a tua espinha, ouvendo-me A tua dama diz-te para ganhar dinheiro, ouvendo-me Eu vendo-me e consigo acertar-te na mesma Eu não sou nenhuma lebre, mas nigga, tu és uma lesma Acabas com uma esquenta na nádega esquerda Pega nojenta, tu tens o meu esper mais corrente da placenta Espalha a sopa pela seda, fecho esta merda Não stressa nem se esqueça, amigo, estamos em alberca Por isso se houver merda, a sua fêmea tem uma perda Com um punhal faço no seu peito uma fenda Não se ofenda, calma, pega, não me precisa de ser tão extrema Eu dou-lhe a pela mesma, considera a minha prenda Sempre com os meus bros, essa pussy está bem close Acredita, sou pai natal, para essa já o ho ho A turbina ganho voo, transportadora aérea Corpos são deixados a apodrecer na linha ferre Se os teus putes têm tanto suega, dois a banhada Sou só uma carcaça assada a tripar com carcaçada, nigga L-O-R-D, nigga Drango Sinatra 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1